Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Por São Luiz Maria Grignon de Monfort Parágrafo 204 Segundo, dá-lhes conselhos excelentes, como fez Rebeca a Jacó Filho meu, segue meus conselhos Gênesis capítulo 27, versículo 8 Entre outras coisas, persuade-os a lhe trazer os dois cabritos, isto é, o corpo e a alma E a deixá-los na sua mão, para que possa prepará-los como um prato aprazível a Deus Inspira-os a seguir tudo o que Jesus Cristo, seu Filho, tem ensinado Quer por palavras, quer por exemplo Quando não lhes dá estes conselhos pessoalmente Lhes dá, por meio do Ministério de Anjos Que estão sempre satisfeitos e honrados Em seguir a ordem dela e ajudar um de seus servos fiéis na terra Amém Amém Amém.